Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Hoje, não me confundam, por favor, com político, porque eu, na verdade, tenho pavor de política. Eu não tenho partido, eu não tenho candidato, e eu realmente só vou lá votar porque eu sou obrigado. Democraticamente obrigado a votar. Agora, hoje pela manhã, antes de eu fazer a live numa outra plataforma, me mandaram um vídeo, me mandaram um vídeo do candidato à presidência da República, pelo PT, falando abertamente do seu plano de campanha, onde ele fará tudo para permitir a liberação do aborto, para permitir que os pais decidam sobre o aborto, sobre o assassinato dos seus filhos. Então, me veio o seguinte, o seguinte questionamento. num país onde a pena de morte é proibida e não devia ser, porque para muitos, infelizmente, o único conserto é a pena de morte, mas eu não quero entrar nesses pormenores. O que eu quero é que alguém me responda, alguém lúcido e inteligente o suficiente? Como? Num país onde é proibida a pena de morte? Num país onde acusam o atual presidente da República, cada hora o acusam de uma coisa? Cada hora movem processos sobre ele? Que país é este onde se permite que um plano de campanha seja a favor da morte? Seja a favor da morte de inocentes, de inocentes. Então, vem a pergunta, sacerdotes, bispos que apoiam esses partidos estão em comunhão com Jesus Cristo? Eu não vou dizer nem com a igreja, porque a igreja, infelizmente, já foi contaminada grande parte pelo comunismo, mas eu vou dizer com Cristo. Os cristãos, os católicos, evangélicos que seja, os que acreditam realmente em Jesus Cristo, podem apoiar estes partidos, apoiar estes candidatos? Logo em seguida do vídeo, veio a terrível forma desse assassinato. A terrível forma que eu não tive coragem de assistir. porque se me dói ver um corpo baleado na rua, ainda que pela televisão, imagina um inocente sendo sugado como gordura do organismo da mãe. Pode um candidato na sua campanha promover a morte? de inocentes? Me respondam, por favor.